Um dia quando isso for Queria partir sem te ver Sentir o mundo morrer Lá longe dentro de mim Depois em vez de esquecer-te Tornar em sonhos rever-te Lá longe na solidão Ver-te sozinho assim Ver-te só dentro de mim Dentro do meu coração É que não posso partir Sem me partir dos teus olhos Antes do adeus verdadeiro É que partir sem te ver É duas vezes morrer De alma e de corpo inteiro É que partir sem te ver É duas vezes morrer De alma e de corpo inteiro Dereus Música